Olá pessoal, bem-vindos ao canal, daqui quem fala é o Xerife. Hoje trago-vos aqui um vídeo com um jogo conhecido para alguns fãs da X-Box, especialmente da primeira X-Box e da 360, que é o Ninja Gaiden 2. Isto na altura, quando foi lançado na 360, em 2008, o jogo não vendeu muito, vendeu cerca de um milhão de unidades, mas também não foi publicitado como deveria. Os primeiros Ninja Gaiden, eles apareceram em 1989, 1990, saíram primeiro na Nintendo 8-Bits, também saíram na Atari, também foi lançada uma versão na Game Gear, outra no Game Boy, isto em 91, e em 92 na Master System, mas a primeira versão, chamemos-lhe derradeira e realmente com muita qualidade, foi em 2004, para a primeira X-Box, depois mais tarde, para logo um ano a seguir, saiu o Ninja Gaiden Black, que já foi melhorado, e o que para muitos é o melhor Ninja Gaiden sempre, que é este que vocês vão ver aqui no vídeo, saiu-lhe em 2008, na 360, depois disso, saíram algumas, saíram a versão do primeiro e do segundo, para a consola concorrente, ligeiramente melhorados, só que este jogo, apresentemente, levou um patch 4K para a X-Box One X, e o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, eu o 3 ainda não joguei, mas, pelo que toda a gente diz, o jogo não tem nem metade da qualidade que tem o Ninja Gaiden 2. E é assim, o que vocês vão ver agora aqui no vídeo, o jogo originalmente na 360, tendo em conta a altura em que foi lançado, era um bom trabalho, tinha algumas quebras de framerate, mas muitas vezes andava nos 60 fps, e a resolução na altura era 1.620 por 585. Olha, presentemente, depois do patch, especialmente naquela, porque isto é um jogo que é um hack and slash raiz, não é? E isto temos muito combate pelo meio, e há uma parte que eu, por acaso, não meti aqui no vídeo, que ainda não lá cheguei, que é umas escadas em que derrotamos montes e montes de inimigos, uns atrás dos outros. E aí, na altura, na 360, notava-se as quebras de framerate, uma das partes que se notava as quebras de framerate. E depois do jogo ter levado a este patch, pelo menos até agora, ou ao momento em que eu gravei o vídeo e tudo que tenho jogado, nunca notei quebras de framerate, ou seja, o jogo está sempre a 60 fps, e a resolução passou a ser 3.360 por 1.755. Ou seja, mais um remaster de muita qualidade, gratuito, basta terem o jogo em CD ou versão digital, e jogar simplesmente. É maravilhoso estes patches, enhanced, quando são bem otimizados em jogos da 360 ou até mesmo da primeira X-Box. Mas é assim, eu sempre ouvi dizer, ah, o Ninja Gaiden é muito difícil, está ao nível dos Dark Souls, e tal, é assim. Os Dark Souls, joguei muito pouco até agora, mas fica com a sensação que realmente o jogo é difícil. Tanto o primeiro, como o segundo, como o terceiro. Só joguei alguns minutos de cada um ainda, e eu tenho que dedicar mais tempo aos Dark Souls. Mas o primeiro Ninja Gaiden, também joguei pouco, este Ninja Gaiden 2 foi o que joguei mais tempo. E assim, o jogo é desafiante, mas acho que, para o que dizem que o jogo, ah, isto é um jogo que te vai fazer arrancar o cabelo, que vais ficar careca, que vais partir o comando ou o controlo. E pá, até agora, acho que o jogo não é assim tão difícil, mas isso depois também vai da skill de cada jogador. É assim, eu também não sou propriamente um pro, nem nada que se pareça. Em jogos da Kent Slash, isto não é bem a minha praia, como vocês sabem, é mais os FPS e jogos de privilégio. E assim, acho o jogo acessível, não acho que seja um jogo que só alguns é que vão conseguir jogar. Não, nada disso. Isto é assim que, agora decidi fazer alguns vídeos de jogos mais antigos. Porquê? Porque são jogos que, na altura que foram lançados, nem toda a gente teve a oportunidade de jogar, ou porque não ouviu falar, ou porque nem sequer na altura nem sequer tinha Xbox e só comprou mais tarde. E é assim, agora graças à retrocompatibilidade, vocês podem jogar em qualquer Xbox One. Claro que é assim, para vocês verem o trabalho que está aqui no vídeo, os 4K quase nativos e os 60 FPS, é assim, vocês só vão usufruir disso numa Xbox One X. Mas é assim, nunca jogaram Ninja Gaiden 2, um jogo excelente. Provavelmente em 2008, foi dos melhores jogos que foi lançado. Quer dizer, para mim é assim, há jogos que marcam ao longo dos anos que vão marcando a indústria dos videojogos. E apesar deste jogo não ser o meu género de jogo favorito, o jogo tem muita qualidade e isso ninguém lhe pode tirar. É mesmo muito bom, é assim, vale a pena. E depois lá está, estes jogos mais antigos, retrocompatíveis. Como não são remakes de raiz ou remasters, o remake é o jogo praticamente reconstruído e o remaster é o jogo melhorado. Neste caso é mais o remaster do que propriamente o remake. Tem uma grande vantagem, é que é assim, o jogo em CD ou digital está muito barato e muito acessível. A coisa que não acontece nos remakes, vocês por exemplo têm aquele remake que saiu recentemente do Sonic, não é barato. Têm o remake do Crash Bandicoot, não é barato. Têm o remake do Spyro, não é barato. Isto tem apenas alguns exemplos de jogos que eles decidem lançar o remake. Remaster aliás, neste caso é o remaster e não são baratos. Têm por exemplo depois o remake, que foi o que aconteceu no Resident Evil 2 e isso aí já é um caso à parte. Porque o jogo, pegaram nas ideias e no conteúdo que havia há muitos anos atrás, adicionaram conteúdo novo e o jogo foi praticamente feito de raiz. E isso sim é um remake. Este jogo que vocês estão a ver aqui não é um remake, mas sim um remaster, quase gratuito. E se tiverem um jogo desde a altura da 360, basta terem um jogo na One e instalarem o jogo e como se fosse magia, é um remaster gratuito. E é isto pessoal, eu quero fazer mais vídeos, não só de jogos antigos ou retrocompatíveis, mas também quero fazer um vídeo do Metro Exotics. Se bem que o jogo entretanto saiu no Game Pass, quer dizer, a maioria deve ter Game Pass, pelo menos quem joga online. Já quase tudo jogou ao jogo, mas também vou deixar aqui a minha opinião acerca do Metro Exotics. O Assassin's Creed Odyssey é um jogo que eu ando para fazer gameplay há montes e montes de tempo, mas isto são muitos jogos. O tempo não é o que eu gostaria de ter para jogar, não é? E por isso é que eu ainda não fiz o vídeo, tem vindo a ser adiado, vezes sem conta por mim, infelizmente. E é assim pessoal, espero que gostem do vídeo. Eu vou continuar a tentar produzir conteúdo com alguma regularidade, coisa que não tem acontecido nas últimas semanas. Por agora é tudo pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado, até uma próxima. e aí 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 E aí